O cara morreu? Nossa, que burro! Dá zero pra ele. Tem um sniper mirando em mim! Ai, droga! Para, Isaac, deixa eu... jogar aqui. Cara, esse sniper... Esse cara que está fantasiado de sniper aqui não está fazendo muita coisa legal, não. É só pra dar drama. Ai! Caramba! Nossa, que filha da mãe! O cara colocou a bombinha em cima da mesa! Ai! Nossa, eu não vi! Ai, que droga! Ah, mano! Não é possível! Não é possível! É, eu acho que... quando a gente começa a morrer muito é porque a gente já está... já não está muito bem na visão aqui, viu? já está com a vista cansada. Ou como o pessoal costuma dizer está com a visão viciada, que fala. Ah, mano! O cara estava cego e me matou ainda, meu! Para a galera que está chegando na live, Playstation XP, muito obrigado! Agradeço aí pela live. Matei o cara com a sniper com uma granada. E, galera, já já vou estar fazendo uma raid para o canal Rapadura Mitológica. Eu falo, o Michael é um fofo, cara. Nosso amigo Daniel. Eu falo que o Michael é um fofo, ninguém acredita. Vamos permanecer na live, curtir um pouco lá, aprender um pouquinho mais sobre a divisão. Eu acho que vale. Pronto. 1.2% já vale. Vamos experimentar esse fuzilzinho aqui. Está acabando a partida, vamos perder. Perder o quê, Michael? Vira o jogo. Não, não vai dar, não. Aqui não vai dar o quê? Saiu de casa e comeu pra caramba. Isso aqui é tecnologia shade, né? Vou pegar todas dessa região, depois eu avanço para a próxima. Caramba. Pô, o cara não olha pra... Pronto, peguei. Ah, morri. Galera, obrigado aí por comparecer a minha live. Foi uma live simples. Mas de coração. Porém, foi muito bom ter vocês aqui. Pra gente poder compartilhar aí o bate-papo aí. E tudo mais, tá? Eu vou fazer a raid aqui agora pro canal do Rapadura. Peço que vocês permaneçam lá também. Nem que seja em lurk, galera. Mas permaneçam. Troquem uma ideia com ele. Ele é um cara super gente boa. Todo mundo que vier vai ser muito bem-vindo. Exatamente. E tem muito conhecimento pra passar, viu? Não, pô. Ele é o cara. Para de graça. Essa é a história. Isso aí é só intriga. Estou passando a raid. Aqui já está falando com o canal destinado a adultos. E é isso aí, galera. Obrigado aí pela companhia, tá bom? Quem não estiver seguindo o Daniel, também pode seguir que está de graça hoje, hein? Opa! Forte abraço aí a todos e... Galera que for chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Tem um gênero metido a besta pro meu lado aqui. Daniel, eu vou aqui fazer umas atividades, coisa rápida. E eu já colo aí na live, tá? Tranquilo, Michael. Sem pressa. É nóis. Mas, ó, lembra do que eu falei. É o professor falando pra você. Se você não temperar, não fazer a criança gostar, não fazer ela se sentir interessada, ela nunca vai aprender. Tranquilo. Obrigado aí pela dica. Por nada. Mas é verdade mesmo isso, faz todo sentido. Valeu! Valeu, jovem. Até já já. Até já já. Pega. Muito bom. Onde que tá? Onde que eu tenho que ir? Vixe! Cadê você? Ah, é você que tá com a chave? É. Galera que for chegando aí na live, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo comparecimento e pela força. Bem-vindos ao canal Rapadura Mitológica. Tamo aí de brincadeira no... Olha isso! Tamo aí de brincadeira no The Division 2. Hoje, a ideia é só coletar tecnologia Shade. Pega. Ah, tem coisa aqui, ó. Pokémon! Eu já ativei. O que mais precisa fazer? Matar os caras? Ah, eu! É comigo isso aí? Morreu, amiguinho. Quem que é o próximo? Ah, tá. Já acionei aqui. Gustavo da Touca. E aí, meu jovem, como é que você tá? Quanto tempo? Explodiu o carrinho antes dele sair da... Sair da garagem. Hum, tá. Continuando a nossa jornada atrás da tecnologia Shade. Hum, dentro do... Não, não é dentro. Quer dizer, não sei. Vamos ver agora. E aí, gente, me fala. Como é que vocês estão? Gustavo da Touca. Beleza, meu querido? Tô bem, graças a Deus. E você? Como tá? Mano, eu já dei um rolê. Fui lá no Embu. Buscar uma... Uma cesta básica com o meu cunhado. Voltamos agora há pouco. Por isso que eu comecei a live bem mais tarde hoje. Tô com a cabeça latejando um pouco. Mas tô bem. Tô bem. Tô com o olho seco por causa do tempo e do sono. Jogando aqui o Davidision. Falando nisso, deixa eu dar uma olhada no céu, né? Vai que tem algum container. Os containers das skins, das armas, eles estão tudo pendurados nos prédios. A maior parte deles. A parede invisível ali. Primeiro bug que eu peguei no jogo. Ok. Eu não consigo sair daqui. Gente, eu tô preso. Vixe. Agora vai. Tá, onde é que tá a escada? Aqui. Reserva de tecnologia cheia de 36 metros. Ó, tem coisa pra cá. Hoje nem abri live também. Cansadão, jovem? Ou aproveitando que é sexta-feira? Deixa eu ver o que a gente tem. Ó, tem umas cases ali, mas acho que eu vou precisar de uma chave pra abrir. Deixa eu ver. Beleza. Soltou o cabinho. Pra cá não tem nada. Mandei uma mensagem aí, mas o bot puniu. Cara, esse bot tá safado, velho. Eu tinha aberto essa restrição. Ah, tá. É assim que a gente abre. Manda de novo, Gustavo. Você mandou o quê? Eu permiti link, permiti um monte de coisa aí no meu chat. Tá, pegando só o recurso. Eu peguei um notebook. Agora vai dar pra entrar nas lives da galera. Agora, agora, entendeu. Estou fazendo um teste. Se tudo der certo, vou começar a stream. Oh, legal. Aí sim. Você vai fazer stream de quê? Ou de qual jogo, especificadamente? Mais uma 12. No notebook. Não, sim. Mas eu me refiro. Você vai fazer nele, mas vai fazer live de quê? Você vai jogar alguma coisa específica? Vai fazer live de chat? Próxima tecnologia. Cheio de tal. Lá do outro lado. Eu vou fazer assim, ó. Tomar esse ponto de controle aqui. Por que sim. Olha o Luigi, foi, ó. Já meteu um Sasageio, ó. Shingeki no Kyojin. Vai ser jogo do PS4. Vou capturar a tela, entendeu. Ah, tá. Não, suave. Ô, Luigi. É verdade que o... Que o Shingeki no Kyojin já acabou? E que o final não foi lá essas coisas? Ou você não tá sabendo de nada? Tem uma galera aqui, ó. Hum, aí vai dar pra cadastrar os alertas. Não, é verdade. Pior que o alerta faz uma falta, mano. Galera que for chegando na live aí. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo comparecimento, pela força. Olha as ideias desse... Desse... Desse cara. Toma, Pokémon. Mais alguém? Não? Ah, é a construçãozinha que eu tenho que tomar aqui, ó. Não, de boa a gente toma. Não tem problema, não. Inimigos protegendo o local próximo. Tá. Inimigo aqui. Nossa, tem um... Tem um... Um veterano ali. Tá, vou chamar reforço. BOOM! Caralho, ó. Reforços a caminho. E eu não mexi nas opções, né? Vai lá. Vai lá. Vai, amiguinho. Eu quero que ele venha. Nossa, a granada não vale nada. Ô, droga. Vai lá. Pokémon. Aê, amiguinho. Aê, amiguinho. Caboche. Detectando a presença de mais inimigos. Tem mais vindo aí, é isso mesmo? Ah, tem aliados também. Tá, ele dá munição. Tô precisando. Galera que for chegando na live aí, sejam todos muito bem-vindes. Ai. Cala, rapaz. Cadê o blindão? Cadê o blindão? Pó granada! Ah! Cadê? Ai, ô! Vocês tão muito audaciosos pro meu gosto, tá vendo? Tá lá! Pokémon! Volta aqui! Filho! Sai daí! Arregão! Tem mais? Acabou! Tá, vamos subir lá na sala de suprimento, pegar os recursos Deixa eu só fazer um negocinho aqui, gente É rapidinho Vou passar uma Dzinha aí pra ajudar na... Naquela motivação Ó, esse oficial aqui tá desbugado Beleza Beleza Hum... Tá, é aqui? Não, é lá em cima Legal Parece que tem um fuzil mais forte ali Deixa eu ver se tem coisa aqui em cima Vai que, né? Acho que não Só terminar de fazer a limpa Já vou pro próximo objetivo Onde tem tecnologia Shade Hum... Tá, o próximo tá aqui, ó Tá, o próximo tá aqui, ó Por exemplo, eu quero desbloquear as peças como... Supressor Pente estendido E eu sei que eu só vou conseguir isso com tecnologia Shade Então... Hoje é dia de fazer a limpa nessa área Volta aqui, amigo Volta aqui Volta aqui Volta aqui Senhora Você... Senhora Pronto, resolvido Achei, tá rolando uma treta aqui, é isso? Acho que é meio longe, não? Deixa esse pessoal pra lá Acho que é meio longe, não? Deixa esse pessoal pra lá Vai, amiguinho Pronto Nossa, tem mais um Cadê você? Por que que você tem um lança granada? Eu não posso... Eu não posso ter um... Tá, ele dropou coisa, mas... Deixa eu só ativar esse eco Ah, eu já tinha ativado Tem que voltar ao trabalho Valeu, Perú Achei que não tinha ativado Dá uma olhada aqui nos prédios antes de avançar Vai que, né? Vai que eu tô deixando skin pra trás Dispositivo eletrônico portátil detectado Dispositivo eletrônico portátil detectado Dispositivo eletrônico portátil detectado É isso, dá uma olhada É um telhado Que tem? É fácil de defender, é isso que tem É mesmo E tamo bem perto do FBI também A JTF tem uma presença bem forte lá O quê? Tá falando que devemos ficar aqui? É a melhor opção Enquanto a água Eletricidade Vamos começar a coletar água na chuva naqueles barris ali e depois limpar eles Eu vou perguntar pra Mika se dá pra trazer energia aqui em cima Viu? Eu falei que seria um bom lugar e podemos fazer nossas peças lá embaixo Você viu aquele palco? Você vai Tanto faz O Bruno mandou aqui colando na grade deixando o volume baixo que tem reunião rolando aqui Opa, tranquilo mano, obrigado pela força Bruno Mais tarde é nóis no BF-5, hein? A área segura detectada A área segura detectada A área segura detectada Legal Ah, tá É aquela hora que eu dropo itens Deixa eu me fortalecer primeiro Tô com muita coisa aqui, ó Não, na verdade são projetos pra fazer Tudo nível 25, 18 O mais baixinho são esses dois aqui, ó Esse aqui tá quase pronto Não, mas deixa quieto Eu não vim aqui pra isso Já tô com umas 12 aqui A Augie tem um pouco mais de dano Então acho que dá pra vender Uma dessas 12 Augie, PP Bizon Dá pra vender essas máscaras Tá, dá pra vender a luva também Então vamos lá Ai droga, vim de joelheira que era mais forte Deixa essa LMG aí Porque eu não sei quando que eu vou precisar dela Enquanto eu não pegar uma mais forte Galera que for chegando na live aí Sejam todos muito bem-vindos Obrigado pela força e pelo comparecimento Hoje estamos de tretinha no dedivinho Hum, tá É 1.3 de dano da arma Mas acrescenta o dano das habilidades Não, compensa mais esse aqui mesmo E é bem mais Tem mais ponto de proteção Pronto Aí a gente vende os dois coletes Mais alguma coisa? Acho que essa luva aqui Tchau, luva Tem alguma coisa pra me vender, rapaz? KSG M4 leve Tem essa joelheira aqui Que aumenta o dano da arma em 1.4% Aumenta em 48 pontos de vida E... 1.2 o dano da habilidade Acho que eu vou comprar Compensar aquela joelheira Que eu tinha vendido Pronto Agora vamos Fazer aqui o que viemos fazer Trocar uma ideia com os NPCs Gosto de eletricidade Eu também gosto E agora, graças ao aerogerador suspenso Oi, sou a Einaya Vou te ajudar com a fabricação de equipamentos Na sua base de operações É muito bom te conhecer Tá bom Desbloqueou a criação Molecadinha ali na horta Grace Larson Ela aqui cuida da parte do clã Oi, sou a Grace Pediram pra eu me transferir Até a base de operações E te ajudar a colaborar Com os outros agentes Venha me visitar quando puder Claro Recrutada Isso aqui é pra verificar O progresso da colônia Ah tá Tem você Pra eu trocar uma ideia Cameron Reed Era só vir aqui Ou você bugou Acho que você bugou Então, whatever O último Ele tá em cima O terraço panorâmico Tá oficialmente aberto Esse é o nosso maior espaço Compartilhado Perfeito Pra toda a comunidade Hipopótamo de pelúcia Tá Tá falando que tem um NPC pra cá Deve estar ali dentro do Do lounge Isso aqui Ah tá Já dá pra descer por aqui Impressão Eu fizeram o rework Aqui nesse lugar Acho que eu me perdi Stock Pra cá ainda tá fechado Então, whatever Cara, eu tô vendo Esse teatro aqui Que saudade De ver uma peça Ué Tá falando que tá embaixo Você tá falando que tá embaixo Então vamos descer Vamos ver qual que é Cadê aquele cabinho maroto Ué, eu já não tinha pego Isso daqui Ih, Daniela Como é que você tá Minha jovem Ali Achei a corda Boa tarde, jovem Tá, tá falando que tá nesse andar Se tá nesse andar Vamos achar esse indivíduo aí Quase certeza que vou matar ele Porra Não, cachorro Toma Olá, gente Fui recrutada pra te ajudar A sobreviver na zona cegas Em breve estarei na base de operações Venha me visitar Para que eu possa explicar melhor Ahn Você é a mina da zona cegas Legal Tá, mas eu não quero ir pra zona cega, não Tô viva Já é uma vantagem Tá, pera lá Pera lá Pera lá Pera lá que eu tô perdido aqui Já fizemos tudo que tinha que fazer aqui Então agora a gente vai buscar Essa tecnologia Cheia de aqui Podia, né Ih, o jogo tá dando uma bugada Tá bugando transmissão Eu peguei um equipamento ali Pokémon Pokémon Ixi, tá funk aqui dentro Nossa, esse lugar aqui é escuro, viu Gente, como é que faz aqui Ah, tá Legal que pegar tecnologia Cheia de dar multisper Aí daqui A gente vai pra onde? A gente vai pra essa missão secundária aqui O pessoal do teatro Perdeu contato com uma pequena comunidade Que vive na biblioteca E tá preocupado que os Ienas Possam ter alguma coisa a ver com isso Pediram pra gente investigar Agora? Eu acho Aqui Eu acho que eu tô com dificuldade Pra sair do prédio Eu acho que eu vou trocar esse cluster Eu tô sentindo ele meio fraco Ou modificar um pouco A minha build Favorecer ela Pra fortalecer os equipamentos Sabe Ah, lembrei que parte é essa Eu só tenho que descobrir Eu só tenho que lembrar como é que entra Acho que é por aqui Inventário cheio A entrada principal da biblioteca Fica a leste da sua posição Leste Então é mais pra lá Não é pra cá É desse lado aqui Só que tá escuro Aí eu não enxergo nada Aqui Passei direto pela entrada Tá Tem um aqui Outro Ali É, vamos começar essa patifaria logo, vai Onde? Vai, amiquinha Nossa, tá causando muito dano Fale com os membros da comunidade Tá, deve ter uma galera aqui em cima Então Vixe Todos os cintens morreram Merda Ai Ai Como assim? Vai, amiguinho Põe a carinha pra fora Você também Na cabeça Caramba Caramba Só tem vocês dois? Vai, amiguinho Cadê você? Isso Isso Oxe Oxe Vamos ver Vamos ver Ah, eu acho que eu lembrei Tem uma galera que sobreviveu E tá lá em cima Bora Bora Tá Pra cá Tem a caixinha E a gente ganha o que? Um eletrônico cerâmico É bom Tá Acho que eu lembrei que parte é essa Olha o cara ali Olha o cara ali Olha o veterano Os comuns Daqui a pouco aparece o Elite Vamos matar o Elite Vamos matar o Elite primeiro? Vamos matar o Elite primeiro? Vai lá Pokémon Pronto Esse Elite passado Menos 1 Olha o Sniper Olha o Patiferia Olha o Patiferia do Sniper Patiferia do Sniper O Patiferia do Sniper Menos 1 Tá Parece que tem mais um lá na frente Não Tem mais uma galera Olha o Elite ali Olha Só sobrou você né Meu filho Se você não vier pra cima Você não vai ser um problema Olha Olha eu tenho muita munição de Sniper pra você Pegou na cabeça Esquenta não Esquenta não Como é que eu errei isso? Olha lá Pega Pokémon Demon Pronto Elite morta Elite morta Elite morta Luva E Luva Já serve Luva É Tem mais Já serve E Ah E E Descobri mais um cofre dos hienas Impeça os hienas de retomar a biblioteca Nossa, essa parte é tensa demais Descobri um cofre dos hienas Onde? Gente, eu não faço ideia de onde está esse cofre dos hienas Eu acho que eu tenho uma chave Bom, a gente pode considerar também que o joguinho está trolando Agente pedindo apoio Nossa, tem uma galera ali, olha Nossa, tem uma galera ali, olha Nossa Gente, quase que eu morro Beleza, Elite morto Eu vacilei, cara Ai, meus PVs O cara meteu um Molotov Meteu um Molotov para o meu lado Ah, eu vou morrer Ele está com fogo nele mesmo Elite morto Espera aqui, a gente já vai resolver isso Ah, ele está lá em cima E aí, amiguinho Como é que você está? Ainda bem sim Ainda bem que chegou aí na hora certa Isso podia ter sido uma tragédia Eu pedi para a Odessa enviar uma escola para os sobreviventes Nível 9 nessa brincadeira Vamos subindo Aí daqui, deixa eu ver como é que a gente está Hum, tem uma Duas Tem um ponto para tomar aqui Mas acho que eu vou aproveitar o ensejo Vou voltar para a Casa Branca Aqui, meu filho Aqui, meu filho Aqui, meu filho Aqui, meu filho Oh, 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 oh. Peraí gente, só um momentinho que a gente já Já prossegue Nossa, cara Ponte aqui Beleza Vamos lá mexer nesses equipamentos Eu tava deixando a raid pronta aqui, gente O que eu ia mexer As bolinhas As bolinhas, eu não tava botando muita fé nesses clusters, né Isso aqui faz o que? Explosão em área Aérea Ah, liberei Vantagens Eu quero munição estendida Eu tô com quanto de tecnologia? Cheio de 11, né? Deixa eu ver Scope sempre é bom também Mira laser Aumentar o XP, né? Pra dar aquela upada Aumentar o limite de granadas O limite de shields Ele custa... Nossa, ele custa 3, não Deixa quieto Será que convém Eu pegar o supressor? Vou pegar Eu quero tu na arma É isso que eu quero Freio de escapamento Compensador Silenciador V no 3 Acho que esse aqui Vamos ver lá Uma habilidade nova Ah, eu preciso de pontos de habilidade Só dentro do... Eu já tinha o drone? Já, já tinha o drone Ah, não Disfarça Eu vou desbloquear as vantagens Que é melhor Isso aqui é o que? Detecção Doar recursos para os pontos de controle Ativa uma detecção melhor De saques em um raio de 20 metros Por 20 minutos Legal Eu posso... Tá Eu quero mais peças Pronto Vamos ver como é que estamos das armas Vamos ver como estamos das armas agora Torreta, pulso, colmeia, drone Calma, a gente já vai abrir Tá, puxou uma dozona E puxou um colete Nível 9 Foi um óculos, né Que eu desbloqueei Esse daqui, ó Ah, não Pendura e calho Legal Um hipopótamo de pelúcia Finalmente, cara Nossa, eu estou há muito tempo com esse martelinho Tá Será que eu desbloqueei algum outro sniper? Acho que não Só 12, 12, 12, 12 SMGs É isso mesmo Tá Temos aí um freio de boca Ele dá o que esse freio de boca? Mais 10% do alcance ideal Isso é bom Cabo angular 5% do dano crítico Isso é bom Pente mola balanceado Mais 20% de estabilidade Não faz sentido Eu queria munição extra, né Mas E a skin Deixa eu ver uma skin Nossa, não tem uma skin bonita nisso aqui, cara Vou colocar essa azul mesmo aqui Fuck Liberou? Liberou Liberou o compensador Mas 10% na estabilidade Não tem nada pra colocar embaixo da sniper E nada pro pente Não, de boas Já é alguma coisa Luvas Temos duas Isso aqui aumenta a defesa O cara aumenta bem a defesa Não, deixa ela quieta Coletão 1.3 de dano da arma Bônus no tiro na cabeça Mano Z da arma Não, nenhum dos dois presta Acho que é isso Tem coisa pra pistola? Deixa eu ver Não Pra essa pistola não Ela só tem um slot Acho que é isso Eu tô aqui A partir daqui A gente pode fazer Pode pegar essa tecnologia shade aqui Bora Bora A gente pode fazer like O que é que não vai ter nada Além da tecnologia Shade lá É um cara ali É civil Tá, aí que vem a pergunta Tem um item aqui em cima Como que eu pego esse... Ah, tá, eu acho que eu sei como pegar Deixa eu subir primeiro Aí depois a gente volta E aí jovem, tá consertando os bagulho? Eu não tenho chave de fenda pra te ajudar Quer saber? Eu vou naquela case primeiro Vou sair pelo cantinho aqui Tá, mais SMG Já serve E nada mais A parte legal do The Division Fora toda a mecânica dele e tal O lance do realismo Por mais que ele seja um RPG de tiro É justamente O reconstrucionismo que a Ubisoft faz Não? Sim Eles tentaram reconstruir com a maior fidelidade possível A capital Por que ele deu esse caminho aqui? Quer dizer que eu não... Ah, eu posso Localize a entrada A localização de tarefa confidencial Morreu, amiguinho Tá Vem a drone O cara é muito sinistro Se você pensar Já existem drones Que podem acompanhar uma pessoa Tá Mas fico me perguntando Se já tem drones armados assim Como é que a gente faz aqui? Matar é fácil Repare que eu não disse matar pessoas Se você pensar neles como pessoas A situação fica bem mais difícil Mas se você simplesmente pensar com frieza Sobre o obstáculo que uma pessoa representa Ou de que adianta deixar ela respirando por mais um tempo Aí é só fazer as contas E é uma conta fácil de se fazer É quase tão fácil quanto acertar Dois tiros no tórax e o terceiro tiro na cabeça Será que tem aqui embaixo? Será que tem aqui embaixo? Vai ficar de olho, né? Vai que eu tenho a chave Pra poder abrir Aquelas caixas especiais Nada Aqui Uma chave dos exilados Só acumulando as chaves Gosto assim Nossa gente Eu tô com uma dor de cabeça Eu não, mas o meu revólver é Eco detectado Onde tá o eco? Ah, ele tá ali Ele tá ali em cima Hum, uma SVD Tem um pouco mais de dano Não, eu tenho que comparar isso com a sniper que eu tô Uma vantagem da SVD É que a cadência dela é bem maior Chave dos herdeiros Nada pra cá Eu queria tirar um cochilinho antes de começar a jogatina com os meninos no BF5 Eu tô com a cabeça doendo Se eu começar a jogar Jogar com eles direto a partir daqui da live Não vai prestar Hum, era nada Só me deu acesso a outra região da cidade Além de pegar as chaves Bom Acho que eu vou Fazer uma viagem rápida aqui pro esconderijo Porque ele Não, esconderijo não Aqui ó Pra esse ponto de controle Porque aí depois quando eu retomar a live Eu já vou ali no giro dos Da tecnologia shade Da missão secundária que tem ali perto Belezinha? Desde já agradeço a todo mundo que colou aí na live aí da raid do Maiko Agradeço a Sari D2 que chegou aí Ao Bruno BD2 também que colou Ao Gustavo da Toca Ao Luiz Ivo Todo mundo que chegou aí Muito obrigado Vejo vocês aí num próximo episódio Segunda-feira a partir das 13 horas Live de The Division Aqui no canal Belezinha? Hoje excepcionalmente não teremos live na parte da noite Que seria a live do jogo de terror Ontem userei o Life is Strange Onde eu pretendo trazer algum jogo de terror Que eu ainda não decidi qual vai ser ainda Vai ser na surpresa Belezinha? Na dúvida gente Me siga no Instagram Que lá eu vou postar umas coisinhas interessantes Com relação às lives E curiosidades sobre jogos Belezinha? Vejo vocês no próximo episódio Falou, valeu Até mais